Oi, gente! Como vai com vocês? Nossa, hoje eu tô muito corrida, gente. Tá muito calor aqui. E aí na cidade de vocês, gente? Tá calor? Nossa, porque aqui tá insuportável mesmo. Tá armando chuva, mas não chove, gente. Mas, nossa, hoje eu vim compartilhar uma alegria com vocês, né? Hoje chegou o meu fogão. Olha, gente, meu fogão que eu comprei, tá? De uma boca só, tá? É um fogão elétrico. Eu comprei pra mim tá fazendo receitas, tá? Quero tá fazendo com mais frequência. Recheio de receita, né? De bolo. Os recheios, né? E também quero saber também se vocês querem que eu tá postando, né? Os vídeos de recheios. Qual vocês querem que eu poste nos próximos dias. Que vocês também vai dando umas sugestões pra mim aí nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, o que eu comprei foi no Mercado Livre, tá? O que eu comprei foi esse, ó, a Grato, tá? Ele é só de uma boca. Gente, nossa, eu tava muito louca pra tá comprando esse fogão. Porque pra gente tá fazendo filmagem, né? Principalmente quando usa fogão. Esses aqui é bem melhor pra gente tá fazendo filmagem. E, nossa, gente, eu tô muito feliz mesmo. Muito feliz de ter chegado. E vai ter mais, né, vídeo de recheios. E que também eu quero que vocês tá comentando aí embaixo, tá? Se vocês querem que eu faça os vídeos de recheio. E também qual que vocês querem que eu faço. Que aí eu vou tá programando pra me tá fazendo. Que talvez final de semana eu tenha um bolo. Que talvez o recheio que vocês querem que eu faça. Aí eu pego e faço pra vocês, tá? Então vocês deixem aí escrito, tá? Os recheios que vocês querem que eu vou fazendo. Deixem aí a sugestão de vocês. E se também vocês querem que eu vou fazendo vídeo, tá? De recheios com mais frequência, tá? Porque aí eu vou fazer, tá bom, pessoal? Um forte abraço, gente. Só quis compartilhar com vocês, tá? Que é um sonho pra mim. Eu sempre quis comprar esse fogão e eu consegui. Tá bom? Então vocês deixam aí, tá? As sugestões de vocês e os recheios que vocês querem que eu vou fazendo, tá? Que eu vou tá programando pra fazer.